Olá, tudo bem? A nossa receita hoje é de Chiamamushi. Chiamamushi é quase que um pudim de ovos mas é salgado e nós costumamos comer como um prato de entrada. É muito delicioso, muito leve. Você já é inscrito no canal? Se não é, por favor se inscrevam e ativem o sininho e também seja um apoiador do canal. Obrigada. Vamos para os ingredientes. Eu tenho os ovos, obviamente dois ovos uma colher de chá de saque licoroso mirim é este daqui ele ajuda a tirar o cheiro de ovo e também ele é doce traz um pouco de doçura e ajuda a saborizar e cebolinha para guarnição é shoyu uma colher de chá de shoyu e meia colher de chá de sal. Aqui eu vou usar shiitake esse shiitake era seco e eu deixei aqui re-hidratando a noite e vou usar também como dashi. Nós vamos precisar de dashi hoje eu estou usando aqui um dashi que se chama Bion dashi Bion dashi Bion é francês né? é um dashi simples feito com algas kombu um pedaço dessa alga, essa alga é vendida assim é próprio para fazer dashi. Dashi é o caldo saborizado nós não usamos aqueles caldo de tabletes a gente sempre usa de origem vegetal ou de peixe. Então esse nós vamos colocar esse kombu ferver de tipo 5 a 7 minutos tirar porque esse kombu a gente pode aproveitar num outro prato num outro cozido e colocar esse dashi que se chama Katsou dashi, Katsou buchi que é a posta de peixe bonito ralado. Esse é o peixe mais utilizado para fazer os dashis aí eu tiro coloco o dashi do peixe para fermentar mais uns 7 minutos e aí já está pronto aí escorre ele aqui eu tenho já pronto que é o Gion dashi a gente na culinária japonesa usa muito dashi vários tipos de dashi eu tenho um vídeo mostrando os diferentes tipos de dashi que tem mas o mais conhecido é o ron dashi pela facilidade né de usar só usar direto mas esse tipo assim ele é um dashi mais natural assim que a gente faz e que o ron dashi também deve ter algum aditivo químico alguma coisa né é uma coisa super processada. agora então eu vou levar para ferver no fogo coloco aqui uns 400 ml de água e vou ferver quando estiver fervendo eu volto a mostrar. Então vamos lá. Enquanto estamos esperando o dashi ficar pronto vamos dar continuidade aqui ao prato. Nós vamos usar esse Kamaboko Kamaboko tem de outras marcas também esse daqui é uma massa de peixe tem outra variável parecida com esse também que é uma massa de peixe que é um rolinho que se usa mais em pratos cozidos esse prato hoje é cozido no vapor mas nós vamos usar esse Kamaboko ele tem um sabor bem delicado combina bem com o sabor leve do Tchamamushi vou cortar aqui Eu vou usar também como guarnição esse cogumelo Shi Itake ele era desidratado aí eu reidratei durante uma noite e vou usar. Como ele é leve ela tende a subir então eu coloco esse para segurar deixá-lo ali debaixo da água então quando vai reidratar o Shi Itake sempre é bom ter esse cuidado eu vou espremer tirar o excesso de líquido esse líquido nós sempre usamos como o da Shi. o da Shi eu posso usar né como se a pessoa é vegetariana e quiser usar o da Shi só do Shi Itake dá um bom da Shi aqui eu vou misturar os dois tipos. O cogumelo fresco ele não dá esse da Shi então assim bom tem que ser esse seco. O cogumelo Shi Itake O cogumelo Shi Itake ele é rico em proteína e também em sabor sabor umami então usamos sempre para pratos vegetarianos precisa colocar algo que tenha mais sabor então usamos o cogumelo. eu não quero incorporar o ar aqui nesse nesse ovo então bater de uma forma que não incorpore o ar. Vou colocar o sal o mirim o shoyu existe um shoyu que é mais claro que não é tão escuro só que na minha cidade não encontrei ele fica mais bonito a aparência né não fica tão escuro assim e vamos colocar uma xícara dessa 250 ml e mais 3 quartos de xícara. então coloquei uma xícara agora mais 3 quartos deu certinho aqui pode colocar Sassami de frango é um filézinho de peito ele fica bom também aí você tempera com o sake mas não esse sake licoroso com outro sake que não é licoroso para tirar então o cheiro do frango. Esta panela é de panela elétrica Instant Pot ele é uma maravilha tem várias funções desde panela de pressão a se você quer fazer um cozido de carne se você quer fazer o caio que é aquele arroz cozido bem molinho arroz papa quando a gente está doente ou a pessoa idosa né então ele está me ajudando bastante a fazer esse arroz papa é o caio para o meu pai que já está bem idoso. tem a função do iogurte tem a função de cozinhar no vapor agora eu vou usar a função de cozinhar no vapor então tem muitas utilidades. Pus a água aqui tem o suporte e esse daqui então vou colocar então você pode fazer se você não tem essa panela pode fazer com a sua própria panela nós vamos fazer na função vapor ou se não você pode fazer em banho-maria também. assim 20 minutos Essa receita é suficiente para fazer quatro tijerinhas de chiamamushi. já ferveu aqui em torno de 5 ou 7 minutos olha como cresceu aquele pedacinho que eu coloquei nossa ficou gigante e vou colocar agora o katsuobushi e deixar fervendo também uns 5 a 7 minutos somente. Passaram-se 20 minutos e vamos ver como ficou o nosso chiamamushi Olha que lindo Eu esqueci da cebolinha mas tudo bem acontece nas melhores famílias ficou lindo né? Se tivesse o shoyu mais clarinho ficaria mais bonito ainda ficou com um pouco do tom do shoyu essa foi a receita de como fazer um chiamamushi delicioso até o próximo vídeo um grande abraço.